Música Governo Arru constrói Porto na Valjera Chefe Estado-Maior Folentil Força Defesa Timor-Leste Tenente-General Domingos Raúl Falur-Ratelec Há lá o encontro semanal do Presidente da República e a Palácio Presidencial Quartane onde atualiza quando a implementação do Estatuto Força Armada e aprova-se no nosso plano orçamento anual do projeto Lei Programação Militar Falur-Ratelec nos informa o chefe Estado-Maior Folentil Força Armada quando a Porto na Valjera durante essa preocupação mas a preocupação do Estado-Maior Folentil Força Armada a preocupação das Forças Armadas é um outrolecto às Presidente da República e do Comandante Supremo na parte da Austrália em que a zona da Zona BN começa a reclamação a Falou Ratelaikmos informa o Chefe Estado com a Força Armada de Participação e Segurança durante a eleição presidencial. Falou Ratelaikmos para o Chefe Estado com a Força Armada de Participação e Segurança. Durante o encontro, o chefe de Estado na Fatin Rússua é membro falintil Força Defesa Timor-Leste. A torna o CNAR, a torna a lei na ordem, na neutralidade, na profissional. Bem-vindos a Ximenes, GMN.